Música Penetel identifica o nosso suspeito na intolun e desconfia o alabuz sexual da minoridade. Comandante Penetel município dele, superintendente, chefe de polícia, Orlando Gomes Ateten, a família que se vítima retou na queixa da polícia comandou o município dele, a atua a capturação do suspeito na intolun ou de processa do Irlen, também desconfia o alabuz sexual da vítima minoridade inicial NXL. Acontece no momento, também é suspeito, mas obriga o alabuz sexual da vítima minoridade inicial NXL. Fó num número telefonado, depois retou a tears de contato com a infecção. Depois a infecção com a infecção, depois a infecção com a infecção, depois aí vai se fazer o mal de e-mail, depois vai se fazer o mal de nós, e vai se fazer o mal de e-mail, depois vai se fazer o mal de e-mail, depois vai se fazer a violação sexual na infecção. Depois, dia 9 de agosto de 2023, a família Sira, depois a família Sira, depois a família Sira, depois a família Sira, que é o comando. E agora, também há casos de processo fora de flagrante de delito, também há um mandato para não ativar a capturação de suspeitos, suspeitos identificados. Caso o abuso sexual não se confia em que o suspeito não entolo, acontece quando o negócio de Naringlua, Rua Nulores, Entolo, e a Tucurua Madrugada, e a área Betola Faek, Aldeia Rosário, Sucumadori, Posto Administrativo Dom Aleixo, Município de Ilim. Tito Silva, Emrensena Martins, GMN.